Nós estamos aqui na sede da delegacia, onde foi concluído até antes do prazo um inquérito que apura uma agressão, uma tentativa de homicídio ali no centro da cidade de Berlândia. Foi dia 31 de agosto. Três universitários, eles agrediram covardemente um pai de família, tudo por causa de uma discussão fútil no trânsito. O doutor Bernardo Pena Salles, ele que estava com esse inquérito, ele já acabou de concluir, já remeteu ao fórum, hoje até antecipado, né doutor? Hoje dia 23, o senhor já antecipou bastante esse inquérito. Isso mesmo, Cássia. A Polícia Civil tinha um prazo de 30 dias para a conclusão das investigações, mas em razão de um trabalho de excelência e rapidez da equipe de investigadores, nós conseguimos concluir o inquérito antes do prazo previsto. Os três autores foram indiciados pela prática de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido tentado, né? Inquérito concluído e encaminhado à justiça na data de hoje. Os indiciados compareceram, porém, reservaram-se o direito de somente responder as perguntas que lhes serão formuladas em juízo, né? Então, eles permaneceram em silêncio nessa delegacia. Então, vamos lá.